Agora nós estamos aqui na Avenida Brilhante, próximo a Ernesto Geisel, e nós paramos aqui para olhar um pouquinho as buraqueiras, como todas as ruas de Campo Grande, um grande número de ruas estão com os buracos aí, e nós contamos aqui em questão de uma quadra, nós contamos 15 buracos, buracos grandes, não são buracos pequenos não. Então você que é motorista, passa pela brilhante aqui, vai pegar Ernesto Geisel, talvez ir para o shopping, tome muito cuidado com esse acesso aqui, você vai ter que desviar dos buracos aí para não danificar o seu carro, suspensão aí, lá, você também passou por um buraco, então você também, motociclista, muita atenção aí nesse trecho aí, em uma quadra nós contamos 15 buracos, na outra quadra tem mais uns 5 buracos ali, mas essa quadra aqui está com uma situação pior, muito buraco aí, então a gente vem alertando e olhando, acompanhando essa questão aí, nos bairros de Campo Grande, no centro de Campo Grande, na periferia, tanto na área mais central, a gente acompanha essa questão dos buracos, você vê, são buracos grandes aí, então, estamos acompanhando aí, muito cuidado motociclista, motorista dos carros aí, veículos grandes e pequenos, atenção, redobrada, OE10 aconteceu, virou notícia.